Boa tarde, António Pedro Carvalho para a RTP. Não sei se houve aqui uma questão regulamentar, mas eu ia-lhe perguntar porquê é que contratou o Coba, tendo ao lado um jogador que está emprestado pelo Sporting, o Mateus, não conhecendo os regulamentos e não sabendo se ele podia regressar agora. Mas se pudesse regressar agora, contrataria na mesma o Coba? Sim, porque não tem uma coisa a ver com a outra. Nós não podemos trazer o Mateus porque não havia essa possibilidade, porque é um jogador que encaixa bem, porque se calhar a jogar a médio, comparando ele com o Pote, é se calhar o jogador mais parecido e até ele está a fazer esse papel no Estoril, mas uma coisa não o impediria à outra. Volto a dizer, nós enquanto clube, neste momento, queremos salvaguardar a nossa equipa, queremos preparar o futuro e há certos jogadores, eu olho para o Coba, eu vi o treinar connosco um dia, este é o segundo dia, e tudo o que nós pensamos é que ele tem muita qualidade, mas que ainda precisa de muito trabalho. Por isso é que ele também não era titular indiscutível no Estoril. Agora, eu tenho quase a certeza que se deixarmos um jogador como o Coba crescer no outro clube, nós iríamos pagar mais e se calhar não teríamos a capacidade de o ir buscar. E, portanto, nós também estamos nessa forma, o nosso scouting, todo o clube, não só pensar neste momento, mas pensar no futuro. E foi claramente isso que fizemos com o Rafa e com o Coba. Agora, eles são jogadores de qualidade e são opções para jogar. Porque, como nós vimos que o Geni, de repente, explodiu, o Quaresma também não tinha minutos, explodiu, e, portanto, eles têm que estar preparados para jogar. E o importante é olhar para o jogador e ver que há talento. E, sem dúvida nenhuma, Rafa e Coba são jogadores de grande talento.